Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Play Sound. Bom, para quem não me conhece, eu sou o David. Hoje é o seguinte, eu já vou ensinar a vocês aqui como instalar uma plaquinha Bluetooth no seu rádio, tá? Se você tiver um aparelho aí que você gosta muito, um rádio antigo, porque os rádios antigos, galera, ele tem uma qualidade absurda de som, tá? Alguns aparelhos aí tem uma qualidade muito boa. Até hoje, ele ganha desses rádios modernos que estão saindo aí de qualidade, de potência, de saída. Então, é o seguinte, eu vou mostrar um rádio aqui para vocês que eu gosto muito. É um rádio que não é muito considerado aqui na minha cidade, mas é um rádio que é muito bom e muita gente não sabe, tá? Muita gente se ilude com o painel, mas esse rádio aqui, o Ken Uja, ele é muito bom esse aparelho, esse modelo aqui, é muito bom mesmo. Qualquer Ken Uja antigo que você pegar, eles têm uma qualidade legal de som. Então, eu escolhi esse rádio para estar fazendo isso. Lembrando que a gente tem que ter um rádio com a entrada auxiliar, para a gente estar podendo ligar a nossa plaquinha de Bluetooth. Eu vou mostrar aqui para vocês como que é a plaquinha, tá? Vou botar aqui no saquinho. Deixa eu descarregar a estática primeiro, né? Senão, queima a plaquinha, galera. Componentes eletrônicos, se você tiver com um corpo carregado de energia estática, você pode queimar a placa. Essa plaquinha aqui, a gente vai ter que localizar um lugar para encaixá-la dentro do aparelho. Então, eu já vou mostrar para vocês onde eu vou colocar, tá? Bom, vocês podem ver que eu tirei a tampa traseira aqui do aparelho. A parte de tampa é de baixo do aparelho, ó. Essa tampa aqui, tá? Ela é só encaixada. O que eu vou fazer? Alguns aparelhos, galera, vocês não vão ter acesso aqui. Alguns aparelhos, a tampa sai do lado de cima, mas dá para fazer do mesmo jeito, tá? Então, é o seguinte, aqui vocês arrancou a tampa, vocês vão vir aqui, ó, e soltar essa trava. A maioria dos rádios que destaca a frente, que é esses rádios antigos, ele sai isso aqui, ó. Ele tem umas travinhas aqui, ela saiu, aqui ficou a tomada, que é encaixada na frente, ó. A frente vai aqui, e vai encaixar nesse plug aqui. Essa tampa aqui é só para dar um acabamento mesmo. Ela vai aqui, a tomada sai aqui, mas não, ela não é grudada com essa peça. Então, a gente tirou a parte de baixo, tirou essa peça aqui. O que a gente vai fazer, galera? Você vai colocar a frente novamente, você só encaixa a frente aqui, ou você deixa mesmo com, você deixa por enquanto com isso aqui, para você achar os terminais, até você achar os terminais aqui. Depois que você achar os terminais, que você vai fazer a ligação tudo certinho, aí você tira ela, só para você conseguir inserir essa plaquinha escondida dentro do aparelho, tá? Lembrando que você tem que tomar cuidado, isolar ela, não deixar nenhum contato dela encostar na lata do rádio, tá? Bom, eu vou mostrar uma aqui para vocês, que eu fiz a ligação, ó. Eu fiz a ligação para a gente testar, dessa plaquinha funciona. Eu comprei cinco plaquinhas dessas, tá? Se eu conseguir fazer nesse rádio, eu vou fazer em mais rádios para poder vender. Eu tenho bastante rádios antigos aqui, que só tem auxiliar. Então, dá para a gente fazer, aumenta, agrega até um valorzinho a mais no aparelho. Essa plaquinha aqui custou 20 reais cada uma. Na verdade, 19 reais. Eu comprei cinco, deu 91 a coisa de reais. Tá? Eu peguei cinco, porque senão ia pagar o frete, ia dar mais uma plaquinha de frete. Aqui, galera, ó. Como vocês podem ver, está a nossa plaquinha Bluetooth. Ela vem com uma entradinha para P2, certo? Isso aqui é para fone, tá, galera? Isso aqui é para fone. Então, se você tiver... Então, se você instalar ela em algum lugar, fazer uma caixinha, você deixa essa aqui para fora. Se caso você quiser pôr o foninho, você põe o foninho e fica ouvindo pelo fone. Essa aqui é uma portinha micro USB, que você pode estar alimentando a placa com ela também, tá? E ela tem também a entrada de energia aqui, ó. Se você, caso fosse fazer uma caixinha, você põe a bateria aqui, certo? Você liga a bateria aqui e aqui você faz o carregamento pela porta USB. Dá para carregar ela. Dá para carregar a bateria. Se a bateria for recarregada, tá? Mas, no caso, como eu não vou utilizar a bateria, a gente vai fazer a ligação aqui mesmo, ó. Nesses dois terminaizinhos aqui, que está escrito bateria negativa e bateria positiva. Esses três pinos aqui, ó, é saída de áudio também. Só que, como ela não é amplificada, eu instalei essa plaquinha aqui, ó, que é a plaquinha PAN, tá? Plaquinha PAN. Você acha no Mercado Livre aí para comprar. Essa aqui também, você acha no Mercado Livre, que é a plaquinha Bluetooth, tá? Então, eu coloquei essa plaquinha PAN para quê? Para a gente ouvir o som aqui. Porque o som que sai por aqui, ó, por essa plaquinha, ele é bem fraquinho. Então, a gente não consegue ouvir se a gente ligar no... Ela fica muito baixinha aqui no alto-falante. Então, por isso, eu coloquei essa plaquinha para amplificar. Mas, no caso, a gente vai instalar no rádio, a gente não precisa pôr essa plaquinha. A gente só vai alimentar ela com positivo e negativo. E esses dois... E esses três fios que estão saindo, esses três fios seriam a saída de áudio, que a gente vai ligar no nosso rádio. Beleza? Eu vou ligar ela aqui para vocês verem que realmente funciona, galera. Então, eu liguei ela aqui. Vocês podem ver que ela começou a piscar, ó. Está vendo? Você viu o que ela falou aqui? Ela começou a piscar. Eu vou conectar no meu celular aqui. É esse primeiro aqui, ó. JHBT. Bom, ela não conectou automático. Então, eu vou dar um toquinho aqui. Olha lá. Conectou. Conectou, né? Tá bom. Para de falar. Agora, vamos entrar aqui. Só para a gente ver se vai funcionar. Não posso nem deixar tocando, senão dá direitos autorais. Vocês viram, galera? Ele funciona. Eu vou pôr aqui, ó. Funcionou bonitinho. Agora, a gente vai ter que fazer essa ligação no aparelho. Vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Bom, rapaziada. Então, aqui eu liguei. Como eu falei para vocês, eu só ia mostrar o vídeo e pôr o vídeo no ar se desse certo. Então, eu fiz a ligação aqui. Testei para ver se ia funcionar. Beleza? Por enquanto, não vou falar para vocês se funcionou ou não. Bom, aqui é o seguinte. Para a gente encontrar os fios, os pinos necessários aqui para estar fazendo a ligação, a gente vai fazer o quê? Vocês deixam a frente no lugar por enquanto. Só depois vocês vão tirar para tentar colocar a plaquinha, inserir a plaquinha aqui escondidinha dentro do aparelho, tá? Por enquanto, a gente só vai fazer o teste. Vocês vão pegar um pluginho desse aqui, ó. Plug P2, tá? Que tenha duas listrinhas pretas, tá? Com três fios. Então, aqui a gente já sabe que o preto é negativo, o amarelo e o vermelho é positivo, tá? Então, a gente vai ter que encontrar cada pino aqui para a gente estar soldando. Vocês vão plugar com o rádio desligado mesmo. Vocês vão plugar aqui. E com o multímetro, galera, na escala de diodo, que é essa escalinha aqui, ó, só que é a pita. Tá vendo? Ó, eu estou usando esse fio aqui como ponta de prova porque eu estava fazendo os testes aqui e não encontrava os pinos. Eu fui ver o cabo do meu multímetro que estava quebrado, estava com mau contato. Então, eu não estava conseguindo achar. Então, eu coloquei esse fio aqui só para quebrar um galho aqui para a gente poder encontrar. Então, a gente plugou o fio aqui, ó, o plugue aqui no RCA, com a frente do rádio no lugar, tudo certinho. A gente plugou o auxiliar aqui, a gente vai pôr uma ponta do multímetro e um fio. Eu coloquei no preto primeiro, que é o negativo. Aí, vocês vão pinando. Na onde tem os pinos aqui, ó, que é a tomadinha da frente do aparelho, tá? Essa tomadinha que vai para a frente do aparelho. É nesses pinos aqui, na direção da tomadinha, que vocês vão encontrar os fios. Aqui, ó, eu coloquei no preto. Aí, eu vou pinando pino por pino. Quando eu achar o pino certo, ó, o multímetro vai apitar. Tá vendo, ó? Então, eu pinei aqui, eu já sei que esse aqui é negativo. Eu posso usar ele como negativo, esse pino que tá apitando. Agora, eu vou pôr no vermelho. Pôr no vermelho, eu vou pinando, até apitar. Quando apitar, eu já sei que ele é o pino. Tá vendo, ó? Pus no vermelho, a hora que chegar no pino certo, ele vai apitar. Você já sabe que é positivo. O pino que tá apitando no vermelho aqui, ó, é o positivo, tá? Então, ó, tá vendo? Eu tô usando isso aqui, ó. Esse fio que tá soldado aqui, vocês esquecem. Quando você for fazer, não vai ter esses pinos soldados. Então, você vai plugar o cabinho e vai pinando um por um, até você encontrar o que apitar. Certo? Apitou, você liga o vermelho. Vou ligar aqui no amarelo agora. Vocês vão procurar. Até encontrar. Apitou, você encontrou os pinos. Assim que você vai encontrar os pinos do auxiliar aqui. Beleza? O negativo aqui, pra alimentar nossa plaquinha, você pode pegar aqui na lata do rádio mesmo, nesse parafuso aqui, ó, que segura a placa na lata do aparelho. E o positivo, galera, é a mesma coisa. Você vai pegar o multímetro, colocar na escala de voltagem, um fio do multímetro, você vai pôr na lata do rádio. Agora, você vai ter que fazer com o rádio ligado, tá? Com a energia ligada. Vou ligar a fonte aqui, pra vocês verem. Bom, galera, então, pra vocês entenderem melhor, positivo e negativo, eu vou pôr aqui, nesses dois pininhos, tá vendo? Mais da bateria, bateria mais e bateria menos. Esse aqui é a alimentação, que a gente vai ligar positivo e negativo de 5 volts, que eu encontrei na placa do aparelho. Aqueles três fios lá, que a gente tá, aqueles três pinos que a gente tá encontrando do auxiliar, tá? Vocês vão ligar nesses três pinos aqui, ó, que é a saída da plaquinha. Então, aqui, ó, positivo, você pode ligar o vermelho aqui, ou o amarelo. Aqui do outro lado, no L, o amarelo ou vermelho, tanto faz. Aqui, ó, o L e o R, vocês vão ligar o fio amarelo e o fio vermelho. Não tem posição, você pode ligar qualquer um aqui. E esse do meio, você vai ligar o negativo, esse que tá escrito GND. Beleza? Então, aqueles fios que a gente soldou na placa aqui, a gente vai ligar nesses três pinos aqui, ó, que é o preto, que é o negativo, o amarelo e o vermelho. Beleza? Liguei a fonte, tá vendo aqui, ó? Ó, o meu multímetro tá na escala aqui de voltagem agora. Eu vou ligar um fio do multímetro na lata do rádio, vou encostar aqui na lata do rádio. O outro, galera, eu vou encostar, eu vou ir pinando até eu achar a média de 5 volts. Vocês podem ver que eu achei no diodo aqui, ó. Eu achei essa pecinha preta no diodo, tá? Do lado de cá, ela tá dando 3.9. Do lado de cá, do lado de fora, do lado ao contrário da frente aqui, ela tá dando 5 pontos alguma coisa, 5.8. Não tem problema, a plaquinha é 5 volts, só que quando você ligar a plaquinha aqui, ele vai cair um pouquinho a voltagem, não tem problema nenhum, tá? Então, você pega de preferência em algum diodo aqui, ó, na entrada de algum diodo, tá? Não pega do outro lado do diodo, pega antes do diodo. Beleza? Então, você é a mesma coisa, você põe o negativo do multímetro na lata do rádio e a outra ponta você vai procurando onde tem 5 volts ou um pouquinho mais de 5 volts. Não pode ser muito acima de 5 volts, senão você queima a placa, tá? Então, a gente achou aqui 5.8. Eu liguei aqui antes do diodo. Depois do diodo tá dando 3.9. E só que quando eu ligo o rádio, ela cai um pouco. Quando eu ligo a plaquinha, ela cai a voltagem. Então, ela não sustenta a plaquinha ligada. Beleza? Então, agora a gente vai fazer o teste aqui pra ver se vai funcionar. A gente já ligou o nosso alto-falante. Vocês vão desplugar aqui esse plug e vocês não vão precisar mais. Aqui o aparelho vocês vão ligar e colocar no auxiliar, tá? Pra poder sair o som na caixa, senão não vai sair. Bom, aqui é o seguinte. Aqui já conectou automático, ó. Como eu já tinha conectado uma vez, ele conectou automático. Eu vou pôr no YouTube aqui umas músicas bregas aqui, galera, porque não pode ter direitos autorais, senão queima o vídeo. Vamos pôr aqui CD-Eros. CD-Eros Hammer. Certo? Apareceu aqui. CD-Eros Hammer. Ó, é o rádio mesmo. É a plaquinha. A plaquinha piscando, ó. Tá vendo? Ó, eu vou desligar o Bluetooth aqui pra vocês verem que é o Bluetooth mesmo, ó. Eu vou desligar o Bluetooth do meu celular. Desliguei o Bluetooth. Vamos conectar de novo. É, não conectou automático. Mas eu dei um toque aqui e ele já conectou. Certo? Conectamos, ó. Vamos entrar no YouTube de novo. Tá aqui, ó. E vocês verem que a qualidade é boa. Não é ruim, não. Não é ruim, não, galera. Só que é o seguinte, a gente vai ter que conectar. Eu vou esconder ela dentro da placa. Vou aconchegar ela certinho dentro do aparelho. E a gente vai fazer o teste de novo pra ver se vai funcionar. Pra ver se não vai dar nenhuma interferência ali no Bluetooth, beleza? Eu vou fazer isso aqui e já mostro pra vocês. Bom, então como eu falei pra vocês, ó. Eu tirei essa peça aqui. Ela só tem umas travas aqui do lado, ó. Vocês soltam as travinhas. Ela vai sair isso aqui com tudo, ó. Vocês vão tirar a frente. Depois vocês tiram essa peça aqui pra você ter um acesso aqui, ó. Pra poder armazenar a plaquinha aqui dentro. Só que a gente tem que isolar ela. Não pode deixar os contatos dela encostar na lata do aparelho. Então eu vou colocar alguma coisa aqui atrás dela e colar ela na lateral do aparelho aqui, beleza? Bom, rapaziada. Então o que eu fiz aqui pra colocar a plaquinha aqui dentro? Eu não colei ela. Eu não prendi ela. Eu não fiz nada. O que eu fiz? Eu peguei aquela espuminha de chicote que eu uso em chicote e enrolei nela toda até ela ficar gordinha. Aí eu enfiei ela aqui, ó. Ela entrou prensadinha, tá? Não tem perigo dela ir pra dentro nem sair pra fora. Ela entrou bem prensadinha aqui. Somente a espuminha que tá segurando ela, tá? Ela não esquenta, não tem problema nenhum. Aí aqui, ó. Onde eu coloquei os fios, ó. Pode ver que eu dei um pingo de cola quente pra poder travar em um lugar. Não tem perigo de movimentar ali e encostar um fio no outro. E aqui também eu coloquei pro fio ficar travadinho aqui. Aqui eu coloquei uma cintinha plástica, tá vendo? Então ela ficou aqui dentro, aqui, ó. Agora a gente encaixa a frente aqui novamente. Certo? Ó, encaixamos de volta aqui no lugar. Tá pronto o nosso projeto. Agora a gente vai colocar a tampa. Vamos fechar ele todo pra gente ver se não vai dar, se vai continuar funcionando certinho, sem nenhuma interferência. Bom, galera, então o nosso rádio tá aqui já em stand-by. Vamos ligar ele. Colocar aqui no auxiliar. Que é CD. Auxiliar. Tá? Agora a gente vai vir aqui no celular, ó. Vim aqui no celular. Tá vendo aqui? Então a gente vem aqui no celular. Tá vendo, ó? Já conectou, ó. Tá vendo, ó? JHBT. Vamos lá de novo no YouTube. Aqui, ó. O mais completo do pancadão. Tá vendo, ó? Bluetooth, galera, ó. Tá enfiando, não tem nada aqui. Bom, galera, então como vocês puderam ver, a gente conseguiu fazer. Quando eu falo a gente, galera, não é porque tem uma equipe aqui por trás de mim, não. Eu sou sozinho aqui e quando eu falo a gente é porque é nós todos. Eu e vocês aí. Beleza? Então a gente conseguiu fazer o projetinho aqui. Mesmo não tendo experiência nenhuma em eletrônica, a gente conseguiu fazer. Tá? Ficou legal. E com certeza vou fazer em mais aparelhos. Claro que eu estraguei uma plaquinha antes de conseguir. Eu peguei uma plaquinha aqui, ó. Essa aqui eu queimei ela. Tá? Eu liguei ela na saída do aparelho. Eu testei um pino aqui que era a saída do aparelho e tava dando 7 volts. Eu liguei nela e ela queimou na hora. Tá? Aí eu procurei, achei um pino aqui que dava 5.8. Aí eu liguei nele e deu certo, galera. Mas a primeira plaquinha eu queimei. Então esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Aí se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal. Forte abraço, rapaziada.